Ação de tempo, como vocês colocaram, é algo que tem a ver com a cidadania, é algo que pode se tornar cultural, que vai muito além de chegar ao fim do ano e tentar fazer alguma ação solidária, achando, vamos dizer assim, que resolveu tudo que não fez no ano, vou fazer agora no Natal, não é, Edu? E é uma superação isso, uma superação daquela doação imediata, daquela doação muito baseada, talvez até numa culpa lá que eu tenho, talvez até de estou tão feliz e vejo o outro que está triste, deixa eu fazer alguma coisa para resolver, não a questão da pessoa, mas a minha questão. E o voluntário é aquela pessoa que está constantemente, ele não é uma pessoa que cai ali de paraquedas, ele se compromete e o comprometimento, ele é uma marca do voluntariado, né? Esse comprometimento com uma causa ou com as pessoas dessa causa. É, eu queria chegar na questão do comprometimento, porque é um trabalho sério, então quando a pessoa falta, ela vai fazer falta, não é? Então, como atrair as pessoas para esse trabalho voluntário, professor? Que é um trabalho não remunerado, não é? O nosso maior problema na gestão dos voluntários é a rotatividade. Então, a questão da motivação é um ponto-chave, porque você tem um mundo racional e tem um mundo emotivo. Só que o gestor da instituição, ele tem que equilibrar esses dois. O voluntário, ele é movido naturalmente por uma doação. E aí vale fazer um reporte. A doação de dinheiro tem motivações diferentes da doação de tempo e conhecimento. Então, esse é um dilema dessas instituições. Como é que eu consigo atrair esse voluntário, recrutar, selecionar e mantê-lo? Esse é que é o maior problema, porque naturalmente o voluntário, quando chega, ele chega altamente motivado. Vou salvar o mundo, vou salvar o mundo, vou aqui ajudar, vou resolver o problema. E nós sabemos os problemas sociais como são complexos. E aí, a maior dificuldade das instituições é manter esse cidadão, é trazê-lo com a mensagem e manter é o ponto-chave aí do problema, na gestão do voluntário. Quero ouvi-la sobre esse ponto também, que talvez o mais difícil não seja atrair o voluntário, mas mantê-lo, não é? E nem sempre a motivação que trouxe aqui faz ele ficar. Então, o gestor do programa de voluntariado, ele tem que entender que os outros recursos que ele mobiliza são recursos que eu vou ter de volta. Eu vou doar dinheiro proporcional ao que eu tenho. Eu vou doar um agasalho, um alimento, eu tenho também, não vou ficar carente disso. Agora, tempo é entrega absoluta, né? Então, a gestão desse tempo tem que ser feita com o maior zelo, o maior cuidado possível, porque é uma entrega absoluta, não tem de volta. E tem também no Brasil a questão da formalização do voluntariado. O Brasil tem uma lei que regulariza o voluntariado no nosso país. Então, esse comprometimento, né? Que faz esse equilíbrio, né? Que, como a Ieda falou, entre o coração e a razão, ele é formalizado por essa legislação. E, infelizmente, só 55% das organizações têm conhecimento da lei, então, seguem a legislação do trabalho voluntário e menos de 20% assinaram o termo de adesão, que é uma exigência da lei. Então, esse comprometimento que talvez garantisse essa recorrência, esse compromisso, essa responsabilidade, precisam ser melhor trabalhados dentro das organizações da sociedade civil. E, infelizmente, não tem de volta.